Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui começar então a receber e a mostrar o material para o .gt. Já sabem, sempre os links do material na descrição, a referência, vocês cortam e colam no site da Autoparts e vão ter diretamente à peça. Assim é bastante fácil vocês acharem no site, enquanto eles não têm um site novo, é que ele vai ter um site novo, uma remuneração bacana. Estamos a tentar apertar com eles para o código Iuri10, ou Iuri5, ou Iuri6, logo se vê, mas vai haver umas mudanças no site e como tal eu deixo sempre a referência, vocês copiam e colam e acham logo ali a pecinha. Mais uma vez a Autoparts disse, sim senhora, pô, podes contar connosco, nós ajudamos-te aí a fazer o .gt versão 2 e já estou aqui a receber material. Pá, Autoparts logístico, não me falhou em nada, impecável, posso, tenho sempre contato com eles, e eles comigo, que a nacional é bom e a gente ajuda-se uns aos, ajuda mútua, eles vendem mais, eu, equipos carros, tenho mais conteúdo, vocês veem mais projetos, mais vídeos, tudo, toda a gente fica bem, toda a gente fica bem, ok? Então, se vocês viram o vídeo de apresentação, viram que o meu .gt a trabalhar parecia um cubota, fuga de coletores de escape, que nem é bom, que nem é bom. Eu já pedi aqui a junta de escape da Autoparts logístico, são duas, ok? Eu sei que a malta entendida dos .gt vai-me dizer que esta não é a junta ideal, existe uma que é, que elas são juntas, ok? São assim juntas, começou-se uma só, uma só junta, e são a chamada de dupla camada, são mais resistentes, são melhorzinhas e duram mais. Mas se vocês viram o vídeo de apresentação do .gt, ouviram-me dizer que eu agora quero explorar o carro como ele está, tipo original, melhorar o turbo, etc, não quero partir já para estes turbos grandes, ok? Então eu vou usar esta juntazinha, digamos, original, assim material mais parecido com o OEM possível, mais tarde, se a gente trocar o turbo, ou quando a gente trocar o turbo, que seja preciso, melhor, ou melhor, que seja preciso material de melhor qualidade para aguentar mais temperatura, mais pressão de turbo, mais sarda, aí sim, nessa altura, a gente depois troca o material, que já não vai aguentar para a sarda que a gente vai dar no .gt, que vai ter que andar, aí sim, depois a gente troca o material, ok? Esta junta foi 9,11€, cada uma, usam as duas, 9 mais 9, ok? Depois, o carro também falha, muitas das vezes quando está a vir, eu trabalho a 3 cilindros, quando a case fica fixe, motorzinho impecável, trabalha à maneira, mas depois a puxar, ele anda ali um bocadinho aos soluços. Eu ainda não sei se será a MAF, mas pelo feedback que recolhi da malta dos GTs, eu não estou muito dentro deste carro, então aconselhei-me com malta que tem .gt, disseram, puto, troca a MAF, troca a MAF, e se trocas a MAF, certeza que o carro fica bom. Mesmo que não fique bom, arranja já uma MAF para teres aí, porque o material para este carro, as MAFs, estão a ficar cada vez mais escassas, e depois quando tu quiseres uma MAF, não há. E o que é que eu fiz? Pedi uma MAF aos amigos da Autopart, se eles enviaram-me aqui, uma MAF Meet & Doria, não é uma Bosch, a malta dos GTs também me frisou, compra só se for Bosch, porque o resto não vale nada. Mas meus amigos, Bosch, uma MAF Bosch, vale mais que o carro. Não dá, não dá, meus amigos, desculpem lá, mas não dá. Vou colocar esta MAF, vamos rezar para que corra tudo pelo melhor, e que eu não tenha que efetivamente procurar uma MAF Bosch, porque a MAF Bosch é muito cara. Ou então, se algum dos meus subscritores tiver uma MAFzinha usada, Bosch, que esteja boa, pá, faça-me um preço bacana, que eu compro. Mas, por agora, por agora, vou usar esta MAFzinha, também não foi assim tão barata, foi 98,82€, não é assim, é baratinho. Ok? Mas, vamos esperar que corra tudo, pelo melhor, que aguente, se que esta MAF aguente, e lá está. Se calhar não vai aguentar, a malta que não tem dito é, não vai aguentar é quando eu der sarda. Quando eu der sarda, ela possivelmente irá se queixar. Mas aí, pode ser que eu arranje uma centralina, que anule o sistema de MAF. No outro GT não fizemos isso, andou sempre com MAF e com um chipzinho, que nem era assim tão puxado quanto isso, era um chipzinho da gaveta, ou chamado chip de gaveta, que eu não aconselho, aconselho sempre a fazer uma eletrónica à patrão. Naquele GT nunca cheguei a fazer. Neste, quem sabe, quando o carro começar a bufar para a frente, a gente faça aí um... Coloca uma centralina, uma Megasquirt, ou uma equivalente, ou logo se vê, e aí anulamos a MAF. Mas pronto, foi 90,82€. Temos aqui a MAF e a junta de escape são as primeiras... São as primeiras duas peças que vamos colocar no GT, ou melhor, estou a reunir o material para depois colocarmos o carro na oficina para começar a trabalhar nele. Mas estas foram as primeiras duas peças que chegaram. Vocês já viram o pisca e o para-choques, mas isso foi na apresentação do carro de unboxing. Estas foram as duas primeiras peças. Bem, malta, fiquem bem, fiquem atentos que eu agora já mandei vir mais coisas de AutoParts, já mandei vir mais. Deve estar para aí a rebentar. Agora ao longo das semanas vai sair o conteúdo, o unboxing do material para os GTs. E malta, que tens GTs, o material está a ficar cada vez mais escasso, tomem atenção aos links na descrição, aos referências, e se for alguma coisa que vocês venham um dia a precisar, é melhor começarem a pensar em guardar em casa, debaixo da caminha, porque depois fica escasso. Ok? Bem, malta, fiquem bem, na descrição vai estar as referências, copiar o celular e, por no site, um grande abraço. E um grande gás.